Qual é a boa? Qual é a boa? Vamos lá, só um netinho mais um qual é a boa, você vai começar. Meu qual é a boa é... eu abri uma confecção de roupa cintia... brincadeira. Meu qual é a boa basicamente é a exposição do Aloysio Magalhães, que está rolando no Itaú Cultural, chamada Ocupação, é ultra legal, não tem filas, essa é a parte mais legal da exposição, algo em São Paulo que não tem fila. Se você trabalha com qualquer campo criativo, criação, publicidade, design, etc, você não tem opção, você é obrigado a ir conhecer o Aloysio Magalhães, foi um artista brasileiro, pintor, designer. O dia do designer é a data de aniversário desse cara, talvez signifique que ele é um pouco importante. Eu consegui esse materialzinho que tem uma série de coisas, o cara fez logo da Bienal, tem pinturas e tem cédula de dinheiro, quer dizer, tem uma série de coisas bacanas e se você não é designer ou profissional de criação, você também é obrigado a ir, porque além dessa exposição que fica no TR e é pequena, você tem as exposições do Niemeyer. Niemeyer é um super programa, eu realmente me diverti conhecendo mais coisas de ambos os... Se você não estiver em São Paulo, pegue o avião e venha a São Paulo. Se você não estiver em São Paulo, pegue o avião, venha a São Paulo e ligue para o Maron, sairemos todos para comer uma pizza. Não, Maron. E essa é, meu, qual é a boa? Eu também queria mandar um beijo para o meu pai, para a minha mãe e para você. Eu quero mandar a minha família e para você. Isso, brasileirinha. Mas qual é a boa? Eu recomendo o novo disco recém-lançado da Mônica Salmasso, que resgatou a composição dos anos 70 da parceria entre o Ginga e Paulo César Pinheiro. Ginga, para quem não conhece, compôs algumas das músicas mais brilhantes da MPB dos últimos anos, como Catavento e Girassol, Silêncio de Águia, que foi considerado pelo Chico Barque, a música mais bonita da MPB nos últimos 30 anos. Natasha... Ah, não, essa é do Dinho, eu queria dizer. Sendo que Ginga e Paulo César Pinheiro são duas pessoas que brigaram. Há anos eles não se falam e a Mônica Salmasso teve que fazer um mid-camp entre os dois para conseguir liberar a gravação do modo que ela queria. Mas o disco é sensacional. Alexandre Maron. Eu vou dar uma dica, é quase óbvia para quem é... Eu posso dar o meu coi é boa antes do seu, que é especial e o meu é... O seu não é especial, o dele é especial? O meu coi é boa é rapidinho, tá? É um aplicativo, eu uso vários, já tentei, já falei aqui, né? Até naquele famoso Braincast... Ah, não, 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 não vai falar de coisa financeira. Não é financeira. Eu sempre uso aplicativos de gerenciar tarefas, calendário... Durante duas horas, depois larga. E eu comecei a usar um hoje, e espero continuar por mais tempo, que chama Timeful. Tem só para o iOS por enquanto, mas eles prometem a inversão para Android e para desktop em breve. Qual é a diferença dele entre tantos outros aplicativos de calendário que existem? Quando você cria a sua conta num aplicativo... Primeiro que é aquela coisa normal, sincronizada com o seu calendário e tal. E aí ele te pergunta coisas que você gostaria de encaixar no meio do seu dia-a-dia corrido, que é, sei lá, praticar exercícios, ligar para a sua mãe... Oh, legal! Isso está sempre ali no topinho, e você pode ir arrastando, encaixando no meio do seu dia. Entendi, daí você pode ir empurrando as carinhas para frente, legal. Exato, tem muito isso também. Dá para você... Você pode visualizar o calendário de várias formas, você pode empurrar com a barriga... Tem que sair para correr. E vai crescendo. Ah não, amanhã eu vou. Tem que sair para correr. Amanhã eu vou. O app não faz nada, né? Ele só te fala, ó... Ele sugere. Sugere. Ele não dá tapa na cara. Então, assim, o aplicativo de graça tem aí na App Store, Time Full, acho que vale a pena testar. Eu gostei bastante da maneira como... Da interface, é bem fácil de usar. E da maneira como ele tenta organizar as suas tarefas, que é bem diferente de outros aplicativos que eu já vi. Certo? Certo. Meu colega boa dessa semana é o novo filme da Marvel. E eu fui ver esperando um pouco e me diverti para caramba, ri para caramba com o filme. O filme é engraçado, o Guardiões da Galáxia. É um grande filme dos anos 80, feito hoje em dia, com um orçamento pouquinho... 170 milhãozinhos de dólares para fazer o filme. E é mesmo filme dos anos 80 porque o personagem, que seria supostamente o líder do grupo principal, que é o Star-Lord, ele é um humano que foi sequestrado por extraterrestres nos anos 80. E aí, anos, anos depois, ele agora é um caçador de recompensas e tal, não sei. O que eu achei legal é que, a partir daí, você vai montar um grupo de desajustados, né? Que vão virar os salvadores da galáxia por conta de uma trama totalmente louca. E a trilha sonora também, né? Toda vintage... A trilha sonora, ela não é vintage por acaso. A trilha sonora, ela é a fita que tá no Alckmin dele, que ele levou com ele. É a fita que a mãe deu pra ele. O filme é recheado de excitações, piadinhas, os personagens são engraçados mesmo. E, ao mesmo tempo, eles conseguem mixar isso numa história que até se leva a sério ali. É uma história cósmica. É pegar o universo Marvel e fazer ele ficar maior. Tem um feeling, tem uma coisa de Star Wars, assim. Tipo, o humor do filme, o nível da ação, do ritmo do filme, a maneira como os personagens são colocados. E o Groot é um personagem que o molecada vai adorar. Eu acho que um garoto de 10 anos, que entra no cinema, fica pirado nesse filme. O nível da ação é tão divertido, pra quem você tá olhando, que eu falo assim, cara, se eu tivesse 10 anos, eu ia pirar agora. Eu ia sair pulando esse cinema. E eu não descartaria pensar que o Agente da Galáxia ajuda a preparar o terreno pra Guerra nas Estrelas ano que vem. A Disney tá adorando, né? É tudo dela. E como todo episódio tem que ter um pouquinho de Cris Dias, o Cris Dias foi ver comigo. Acho que ele ficou meio chocado com o nível, com o quanto cita Guerra nas Estrelas. Ele ficou um pouquinho ofendido. Pô, mas é muito parecido com o Guerra nas Estrelas, pô, que saco. Tudo bem, é isso? Parou, 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 parou. E antes da gente acabar, o que você tem que fazer, sua lição de casa? Assino o canal. Acessar o Muito Longo Não Li. Jovem! Você tem que acessar e assinar. O Muito Longo Não Li é o nosso programa do Save Game, apresentado pelo brilhante Luiz Gino. Brilhante. Você acessa aí youtube.com barra savegame.br. Tudo que você precisa saber sobre o game, lá. Todo dia ele faz um vídeo lá. Todo dia. Eu não, eu vejo todo dia. Se eu pulo um dia, eu vejo dois no dia. E além disso, assine aí o nosso canal do B9. Boa. Mande pra sua tia. E é isso, né? Valeu? Bonito. É nóis. Falou. Marlon, só uma dúvida importante pra qualquer filme da Marvel. Vale a pena ficar esperando a cena pós-créditos? Pois é. Dependendo do seu nível de nerdice, você vai ficar decepcionado. Mas é uma questão relevante pra grandes nerds. Ela vai dizer o destino de um personagem. E vai trazer o destino de um outro personagem que você não espera e que vai aparecer no final. Então assim, é divertido. Mas nem todo mundo vai saber o que aconteceu ali. Eu falo assim, mas daí. E na verdade é um big deal. Assim, tipo, é melhor. É legal. Tem uma... Uma... E o... E o... Porque tá tudo lá.